Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar um banco de dados dentro da sua hospedagem na empresa Hostinger. Mas antes já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site do hostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar. Com isso, será aberto o painel de controle da Hostinger. E pra criar um banco de dados, uma SQL aqui é muito simples. Já aqui no painel de controle, vai ter no centro deles alguns botões. E no meio vai ter o botão de banco de dados. Você também pode acessar pelo lado da esquerda, no menu lateral, na opção banco de dados. Mas já vou clicar aqui em banco de dados mesmo. E ao clicar, ele vai acessar a página de gerenciamento de banco de dados. Aqui ele vai mostrar duas partes. O primeiro é criar um banco de dados. E abaixo vai listar os bancos de dados criados. Como eu não tenho nenhum, ele não vai mostrar ainda. Mas pra você criar um novo banco de dados é muito simples. O nome do banco de dados. Então você vai colocar por padrão sempre vai ser o prefixo. A identificação da sua hospedagem. Então esse começa com um e mais um monte de números. É o id, é a identificação do seu plano. Onde você exclusivamente tem dentro de toda a host. Então por padrão sempre vai ser esse número, underline, o nome que você escolher. E aqui você pode escolher o nome que você quiser. Como por exemplo, coloquei aqui como database. Que é banco de dados em inglês. Então vai ficar o número, underline, database. E esse vai ser o nome da base de dados do banco de dados. E abaixo você vai colocar o usuário do banco de dados. Então você vai precisar dessas duas informações. Pra conectar esse banco de dados em qualquer sistema. Seja PHP ou o que você for utilizar. E aqui no usuário você pode colocar o nome que você quiser. Vou deixar aqui como exemplo o usuário. Então vai ficar o id da minha conta, underline, usuário. E abaixo a senha. Aqui você tem que colocar uma senha. Que vai ser a senha de acesso do banco de dados. E aqui é recomendado você colocar uma senha segura. Se você quiser, no lado da direita tem um sistema de gerar a senha. E ele vai gerar uma senha aleatória. E recomendo que você gere uma senha muito segura. E essa senha você não vai utilizar todas as vezes. Você vai configurar no seu script. Na plataforma que você quer utilizar o banco de dados. E vai ficar lá. Então coloque uma senha segura. Para o seu banco de dados não ter jeito nenhum de ser invadido. Então aqui eu vou selecionar essa senha. Vou dar um CTRL C para copiar. Então eu já tenho a senha. Vou deixar anotado. E aqui depois de colocar o usuário, o nome do banco de dados e a senha. Basta você vir abaixo e clicar no botão criar. E agora ao criar foi então adicionado abaixo. Então na lista de usuário e banco de dados. Aqui vai mostrar o uso, o banco de dados que você criou. A quantidade de espaço que ele está utilizando. Então aqui por padrão está utilizando apenas 1 mega. Que é o que já vem na criação. O usuário do banco de dados. A data de criação. O site que ele vem vinculado. Como eu criei dentro do site principal da minha hospedagem. Ele ficou com o nome aqui do site. Porém você pode usar esse banco de dados onde você desejar dentro da sua hospedagem. Pode ser em site do domínio principal. Pode ser subdomínio. Subpasta. Você pode utilizar onde você quiser. E com isso se você desejar. Você pode vir no lado da direita e clicar em entrar no phpMyAdmin. E aqui pelo phpMyAdmin. Você vai ter acesso total ao banco de dados. Então aqui você pode usar o SQL. Pode criar as bases das tabelas. As linhas. Colocar todas as informações que você desejar. E você já tem todos os acessos para configurar no script. Ou no sistema que você desejar. Então você já conseguiu criar um banco de dados. Corretamente aqui pela Roger. Lembrando. O usuário vai ser o que você colocou na aba de username. O banco de dados vai ser na base de dados. E assim é que você utilizou. E por padrão dentro da hospedagem. O host é localhost. E com isso. Agora você já pode utilizar esse banco de dados da Hostinger. Onde você desejar. Dentro da sua hospedagem. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou eu peço aqui por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.